Fala galera que fala que é o Akash Games, a gente volta aqui, e hoje não vai ser vídeo ao Blocks, a gente manda em Quartos, o seu vídeo bônus, se você quiser me colocar assim muito, que eu vou pegar aqui para eu instalar, que eu gostar, para eu instalar aqui, que eu vou gravar um vídeo, que eu gostar muito, eu só tô ensinando porque eu vou comprar um saco cheno, que eu tenho que comprar, vou comprar esse Sniper aqui ó, aqui ó, galera, eu vou gravar aqui um vídeo de um Sniper que eu gosto, aqui ó, minha coisa, aqui, é, aqui, Sniper, minha pele é tola, e minha mamãe, e agora eu vou arrumar aqui minhas armas, galera, aqui ó, acho, isso é mesmo que eu arrumo, eu sempre esqueço, esqueço que eu arrumo minhas armas, aqui né, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, cadê essa volta in, aqui calma aí, calma aí eu vou arrumar mi ass... armas aqui, e esse, cadê a Sniper nova que pulive, essa aqui ó, Sniper nova, time F3, eu... no Sniper e mapas aperto, acho que essa é um pouquinho ruim, vou usar essa zwar aqui mesmo, que eu já tenho eu tenho ela e vou usar essa skin aqui minha, então vamos chocar galera e lembrando foi o meu pai que que falou aqui para me chocar e também Cris, eu vou falar aqui na Cris Santo vídeo um youtuber que é amigo meu, a gente está pensando fazer um vídeo junto com esse jogo aqui, o nome desse canal é o Arthur Arthur MP e tem outro canal dele que eu só esqueci, um ele grava de lives, outro ele grava de games que eu ensinei para ele para gravar games, que é porque ele não sabia muito bem gravar tela de celular e essas coisas aqui ó, vamos usar isso aqui, esse é o seu galera, a City fica aqui na quebra com alguns minutos e a City, e é o time que ficar, e se é o quinto time ficar com uma mochila, esse time vai ficar canhando porque a mochila vai ser canhando, é tipo isso, e se é o quinto time menino que tiver com a mochila sai ela e te matar ele, porque quando te matar ele é a mochila meu que cai, aí você pega a mochila dele ai toca, matei o cara com o time, seu louco ai toca, matei o cara com o time, seu louco tenho que matar alguém, aqui ó uuuuuh, tá pouquil calapa queeepla licencinha matei vou matar aqui também uuuuuh uuuuh quase 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 a portela na carta uuuuh uuuuuh uuuuh uuuuh uuuuuh uuuuuh O cara tem despegamento, ele é tolo. Aí, matou. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Não pode ir mais. Putz, mãe. Nossa, esse cara sempre aparece com esse mapa. Esse cara aí, ó. Ele sempre aparece com esse mapa. Só que eu nasci. Pelo outro lado. Se eu não menti em quem foi pelo outro lado, sabe? Pelo aqui, ó. Pelo aqui no cantinho. Se eu não menti em quem foi, pelo aqui. Aí, deixa eu ficar aqui, ó. Do carro secreto. Ai, tá aqui, ó. Só fica o carro que é outro fim, né? Vai, merda. Ó, vai, merda. Aí, se for pra caçar no aqui, é também melhor assim. E aí, tem um carro aqui. Aí. Cartinha. Ah, meu. Só a escala que me mata. Ah, deixa eu ver se é outro. Ah, porque acho que é parecida. Não sei. Tem alguém ruim mais pro canto. Não, não sei. Não sei. Eu vou com ele. Acho que é ele. Ah, não. Não, não sei. É um, tá cansado. Seja, não. É um, tá cansado. 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 O que mais é eles também? Sabe o que é o que é o preço? Sabe o que é o máximo? Onde é que sai pelo pior lado? Está bem escondido. Com o que está a mochila? Com o que está a mochila? Suponha. Só que o que é. Aperteu. Ah não, que me ama. A mochila estava com o cara tão acertivo. Estava lindando esses curtidos. Aí. Eu filei. Vamos chocar o Mesh 1. Aê, o melhor da partida foi eu. Acho incrível ser eu, né? O melhor da partida. Mas foi eu. Aê, foi eu. Eu acho que eu mandei mais pessoas. Deve ser tudo isso. Olha aqui. Que malafinento. achar um mapa novo, que é um mapa que tem um super malino. Pei round afogado. Tem que ter uma piada? O que é um mapa? Não. Não. Não sei tirar ele antes de discutir uns prontos mais Já se socar em uma granada Assim, um tanque bem fraco Aqui, esse é o meu mapa favorito É... Eu vou pegar o cara Sabe quem que eu utilizo pra mim? É o que eu tô pela canela Eu não servi pra alguma coisa no seu carro Granada, né canela? Ah, não Nossa, eu queria te operar aqui Que é muito incrível Mata, moço amigo Veto mamãe, mata pra tu ver Mata aqui, ó Quem mata aqui, quem mata Olha o trem passando Quem pegou a muncila? Eles pegaram também, ó É só guerra não É só eu falar, né Morre, canapa Se você acha um polo Sabe por que tem arma? Também tem arma aqui Se você não tô ofendendo Que ver se a gente não é o futuro Colocou o controlo Ela pula aqui Sai pra lá Desce baixo Matei, idiota Não morre não Não morre não Ih, te lavou, te lavou Ah não, ele morreu, ele não morre Tem um sila Tem um sila Tem um sila Do que negócio Tia Martula Não melhor Proteção não Ih, né Tanto amante Tanto amante Lá Tanto amante E aí Que dá mais rica Tanto amante Ah, talvez tem noia Ah, cala, que merda, hein? Oh, gente, o quê? O que é que a gente ficou carinho? Sou um saco pra porra também, viu? Tô nem aí. Deixa eu apertar, deixa eu ir na sensação aqui. Eu falei pita, YouTube. Não falei pô, não. Falei pita. Falei pita. Cala aqui, ó. Cê é que mamãe? Mamãe, tem pra morrer, cala? Ela te esvalta. Cala aqui, minha mamãe, olha lá. Cala, vocês vão morrer. Tem, não passa cola, não, viu? Oxi. Ah, pegou em mim. Vamos ver se esse não é primeiro. Não, não vou ser assim na perna. Não vou escalar, não vou escalar. Olha o calo ali, só. Ah, que merda. Nossa, eu sei como. Acho que eu patinei, não sei como. Ali, 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 ó. Ali, ali, o feto, mamãe. Ali, o feto, a puta. Ali, ali, ó. Vim cansar. Caramba. Até mochila sato de caramba. Não é sato, mas vou falar. Aqui, eu sei. Calamba, você morra. Sai de mim, calamba. Sai de mim. Sai, 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 sai. Não posso morrer, não, não, não. Eu vou salvar o time, calamba. Eu vou salvar, eu vou salvar. Sai de mim, já vou continuar até aí. Ah, é, salvei o time. Eu sei porra, não tirei muito, cara, porque eu fico, deve estar acabando. Nossa, galera. Então, galera, ela, só isso mesmo. Calma aí, calma aí, calma aí, ô, ô, calma, calma aí, calma aí. E, galera, rapaz, infelizmente, foi isso da excelência de vocês. Falou. Bye, bye, bye. Oh, yeah, baby.